Imagine descobrir que seu padrasto te deixou uma herança de 2 milhões de dólares. Eu fiquei extremamente surpreso. Disse Brown ao descobrir sobre a riqueza escondida de seu padrasto. Ele trabalhava duro, mas eu não acho que ninguém tinha ideia de que ele era um multimilionário. Agora imagine descobrir que, além disso, ele ainda deixou mais 6 milhões para o hospital e biblioteca da cidade. Reed é um jantar JCPenney. Eu vou dar para amassar o senhor Reed de 8 milhões de dólares. Bem, essa foi a situação surpreendente que Philip Brown viveu em 2014 após o falecimento de seu padrasto Ronald Reed. Ronald foi mecânico, zelador e multimilionário filantropo, que chocou o mundo das finanças com seu patrimônio. Ok, agora vamos voltar um pouco e entender como alguém que sempre trabalhou em empregos modestos foi capaz de acumular múltiplos milhões em sua vida. Primeiros passos Ronald nasceu em 1921 na cidade de Vermont, e sua família tinha uma origem bem humilde. Quando criança, ele andava mais de 6 quilômetros para chegar em sua escola, um esforço que acabou sendo recompensado ao se tornar o primeiro de sua família a concluir o ensino médio. Depois de servir os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, Ronald foi trabalhar em um posto de gasolina, onde ele passou mais de duas décadas servindo como atendente e mecânico. Foi mais ou menos nessa época, com cerca de 30 anos de idade, que ele começou a investir no mercado americano de ações, lá na década de 50. Uma de suas primeiras aquisições no mercado foram 39 ações da instituição Pacific Gas & Electric, compradas por 2 dólares e 38 centavos cada, e que valiam 10 dólares e 73 centavos quando ele faleceu. Essa primeira aquisição mostra um dos principais fatores para o acúmulo de dinheiro surpreendente de Ronald. Hábitos são tão importantes quanto conhecimento. É importante dizer que Ronald não era um cara totalmente ignorante em relação ao mundo das finanças. Ele lia todos os dias o The Wall Street Journal, um dos maiores jornais sobre negócios do mundo. E como seu amigo Mark Richards compartilhou, Sua mesa vivia repleta de relatórios e análises de empresas. Agora, ler as melhores fontes de finanças não é garantia de que você aumentará seu patrimônio, e muito menos de que conseguirá mantê-lo ao longo de sua vida. Muitos investidores e empreendedores do mercado financeiro acabam falindo, pois mesmo com todo o seu conhecimento, eles têm práticas irresponsáveis com o próprio dinheiro. A maioria pode se deixar levar pela vida de aparência do seu círculo social e acabar gastando mais do que deve para tentar se igualar. Ou então, eles comprometem uma parte considerável de seu capital em empreendimentos arriscados, sem garantir o seu custo de vida antes. Já Ronald Reed, ele era um cara bem mão fechada. Ele preferia estacionar seu Toyota um pouco mais longe do que pagar os estacionamentos dos lugares em que frequentava. Um dia, um desconhecido simplesmente pagou uma refeição para ele porque o confundiu com um morador de rua, devido às roupas desgastadas que ele sempre usava. Não estamos dizendo que você deva abrir mão de conforto ou que não deva comprar umas roupas de vez em quando. Mas o fato é que o comportamento de Ronald é a principal chave para a construção do seu patrimônio. Ele preferia comprar ações em vez de gastar dinheiro para impressionar outras pessoas. Ele reinvestia os dividendos que recebia para comprar ainda mais ações. E ele realmente gostava de estudar sobre investimentos, pois considerava essa atividade como um verdadeiro lazer. E foi por isso que ele conseguiu aproveitar o caminho para construir seu próprio patrimônio, que muitas vezes pode ser um processo bem lento e desestimulante. O que nos leva ao efeito financeiro que foi responsável por multiplicar em mais de 30 vezes os 270 mil dólares que ele investiu ao longo de sua vida. O poder dos juros compostos Imagine juntar tanto dinheiro que você não precise nunca mais trabalhar. Parece incrível, não é? Algumas pessoas conseguem investir até chegar ao ponto de ter acumulado riqueza suficiente para que o custo de vida delas esteja totalmente coberto pelos lucros de seus investimentos. Ou seja, se elas quiserem, elas não precisarão mais trabalhar para continuar pagando as contas. O grande negócio é conseguir juntar o valor suficiente para chegar até o ponto mágico em que o seu investimento te devolve mais dinheiro do que a quantia que você colocou inicialmente. Esse é o efeito dos juros compostos. Para ficar mais claro, vamos usar um exemplo com o Tesouro Direto, um dos investimentos queridinhos do Brasil, para demonstrar esse efeito. Em uma simulação no Tesouro Prefixado, investindo 300 reais por mês, durante 10 anos, você teria investido cerca de 33 mil reais e ganhado um total de 52 mil, 219 reais e 39 centavos. Como você pode perceber, você ganharia quase 20 mil reais a mais só pelo resultado dos juros compostos. Agora, vamos a um exemplo diferente. Imagine que você investiu 300 reais por mês, mas agora por 17 anos no Tesouro IPCA, que é um investimento atrelado à inflação. Nesse caso, você teria investido cerca de 60 mil reais e ganhado o total de 125 mil reais. Ou seja, você ganhou 65 mil reais a mais devido aos juros compostos. Esse é um marco importante na vida de um investidor, porque significa que seu investimento chegou num ponto em que os juros recebidos são maiores do que o montante que você investiu inicialmente. Portanto, se você continuar adicionando mais dinheiro e diversificando seus investimentos, você pode repetir o feito de Ronald Reed, que investiu 272 mil dólares durante 60 anos até eles se multiplicarem em mais de 30 vezes, resultando em um patrimônio de mais de 8 milhões de dólares devido aos juros compostos. Ok, mas esse exemplo anterior foi com o Tesouro Direto. Agora, como isso funcionaria no caso do mercado de ações? Buy and Hold O mercado de ações pode ser bem imprevisível e, de vez em quando, os investidores serão pegos de surpresa com uma crise econômica ou até mesmo com algum escândalo financeiro. Para assegurar seu patrimônio nesse cenário imprevisível, uma das estratégias mais defendidas por grandes investidores como o bilionário e especialista em finanças, Warren Buffett, é o Buy and Hold. Traduzido do inglês, essa expressão significa algo como comprar e manter. É uma tática em que você compra ações de empresas e as mantém, sem a intenção de vendê-las no curto prazo. O ideal é escolher empresas que você saiba que são confiáveis e que rendam dividendos. E caso você não saiba o que são dividendos, são como pequenas parcelas de lucro pagas para os investidores de tempos em tempos advindas dos investimentos realizados no mercado de ações. Um investidor inteligente reinveste essas parcelas para comprar novas ações, aumentando cada vez mais seu montante. Ronald era adepto dessa estratégia. Ele sempre investia em empresas que conhecia e montou um portfólio com mais de 70 empresas de diversos setores essenciais, como saúde, telecomunicação, serviços públicos e bancos. Mas como é possível que as pessoas mais próximas dele não tinham ideia de tudo isso? Um homem simples e discreto. Seus parentes e amigos próximos sabiam que ele investia. Mas por ele ser tão mão fechada, eles nunca imaginaram que o valor total acumulado seria tão grande. Nem mesmo sua advogada tinha noção do tamanho da riqueza dele. Quando ela o conheceu, não acreditou que ele tivesse algum dinheiro pela forma descuidada em que ele se vestia. A imagem de um homem simples de uma cidade pequena realmente enganou a todos. Mas Ronald tinha boas razões para manter tal estilo de vida e o sigilo sobre seus investimentos. Primeiramente, ele tinha muito medo de sofrer golpes. Por isso, a maioria dos seus investimentos foram feitos por si próprio e ele manteve seus certificados guardados em um cofre no banco. Em segundo lugar, ele queria deixar um legado. Inclusive, sua advogada chegou a falar sobre isso. Um dia, ele disse pra mim, Seria legal ter meu nome em um edifício um dia. E eu respondi, Você pode fazer isso se quiser. Após dois minutos, ele respondeu, Não, não, esquece, deixa pra lá. Por isso, é sempre importante ter em mente qual seu objetivo com o investimento. Já que Ronald tinha a filantropia como motivação, seu jeito econômico de viver e sua descrição com os mais próximos foram necessários para alcançar o objetivo. Tenha em mente que se você é casado e se seu objetivo com os investimentos é viver de renda, por exemplo, o indicado é ter esse objetivo alinhado com sua esposa ou marido para vocês trabalharem em conjunto para atingi-lo. Da mesma forma que se seu objetivo for deixar um patrimônio para seus filhos, talvez seja interessante educá-los para cuidarem bem do dinheiro de forma que eles não negligenciem o fruto do seu esforço quando tiverem acesso a ele. Tendo seu objetivo constantemente em vista, você conseguirá replicar as seguintes virtudes de Ronald. Paciência em ver seu pequeno montante aumentando pouco a pouco durante décadas, resistência para não retirar dinheiro desse montante que se formava e a resiliência de se manter investindo até mesmo nos momentos de crise. Conclusão Ronald Reed, sucesso financeiro ou vida desperdiçada. Para algumas pessoas, a disciplina de Ronald em construir sua fortuna pode parecer extrema ou até sem sentido. Qual o sentido em viver de forma tão limitada, sendo confundido com alguém que passa necessidades apenas para morrer sem aproveitar todo esse dinheiro? Por que juntar tanto dinheiro e não fazer nada com isso? Por que não deixá-lo totalmente para seus filhos? Entretanto, ao que tudo indica, Ronald viveu sua vida exatamente como gostaria. Ele aproveitou as coisas simples da vida, fez amizades, casou, proveu educação para os seus enteados e, mesmo depois de aposentado, continuou trabalhando como zelador por 17 anos, simplesmente porque ele gostava de se manter ativo. Ele atingiu seu objetivo em construir o máximo de riqueza ao longo de sua vida, possibilitando uma doação de mais de um milhão para a biblioteca que frequentava, outra doação de quase cinco milhões ao hospital que cuidou dele em seus últimos anos de vida, e ainda uma herança de dois milhões, dividida entre seus enteados e amigos. Portanto, sim, a vida de Ronald Reed foi um sucesso. E os sacrifícios feitos foram apenas partes da construção de seu grande objetivo, que era deixar um legado para sua comunidade. Então aqui vai um resumo para você trazer os ensinamentos de Ronald para a sua realidade. 1. Comece pequeno Quando você imagina o montante que você gostaria de ter, ele parece impossivelmente grande, mas pense nele como uma casa. Cada tijolo que você adiciona contribui para a construção e sustentação do seu grande patrimônio. O que antes eram apenas alguns tijolos empilhados, no futuro será a casa dos seus sonhos. 2. Cultive bons hábitos Não adianta querer ampliar seu patrimônio se você gasta cada centavo do seu dinheiro sem nem ter uma reserva de emergência construída. Ou pior, se gasta boa parte do seu dinheiro para comprar coisas de que definitivamente não precisa, só para impressionar pessoas de quem você nem gosta. Seja responsável com seu dinheiro, direcione ele para onde você gostaria que ele fosse, para o seu futuro. 3. Estude sobre finanças Estudar finanças é como aprender a cozinhar. Algumas pessoas têm pavor de se queimar, outras acham que seu arroz nunca vai ficar bem temperado, mas a verdade é que com prática e estudo, todo mundo consegue melhorar. Então, faça bom uso da internet e encontre pessoas confiáveis e didáticas para desenvolver seu aprendizado. 4. Foque no seu objetivo Para tomar as atitudes necessárias para a construção de um patrimônio, é preciso se esforçar bastante. Você precisará mudar sua forma de pensar, sua forma de agir e até sua forma de se relacionar com os outros. É preciso sempre ter em mente o porquê você está fazendo esse esforço. Assim, você não verá as coisas como sacrifícios, apenas como um processo natural para realizar os objetivos que você escolheu para sua própria vida. 5. Compartilhe seus objetivos somente com as pessoas essenciais Questões financeiras devem ser tratadas de forma discreta, afinal, tem muita gente que, mesmo com as melhores intenções, acaba atrapalhando. Então, compartilhe sua visão apenas com aquelas pessoas que podem te ajudar no processo ou precisam fazer parte dele. 6. Sempre gaste menos do que você ganha Não interessa o quanto você ganha, você deve sempre viver um degrau abaixo do que você pode, para que sobre dinheiro e você consiga investir para o seu futuro. Isso é incrível na teoria, certo? Mas sabemos que, na prática, não funciona assim. Sabemos que a maioria dos brasileiros está endividada e sem perspectiva de melhoria em suas vidas. E nessa situação, só temos duas escolhas a fazer. 1. Reclamar e chorar sobre a nossa situação e acabar estagnado em nossos problemas. Ou 2. Tentar fazer algo para mudar essa realidade. Portanto, caso você esteja nessa situação ou apenas queira uma forma de fazer uma renda extra utilizando a internet no seu tempo livre, de forma honesta e com algo que vá dar orgulho para a sua família, eu deixei um link no primeiro comentário fixado com uma aula gratuita te ensinando como você pode utilizar o seu tempo livre para fazer uma renda extra pela internet nos próximos dias. Com ela, você poderá trabalhar de casa utilizando um computador ou até mesmo um celular. Mas atenção, não é hackizinho. Não tem nada a ver com apostas esportivas, nem nada dessas enganações que você vê por aí. E também não é dinheiro fácil. Você vai precisar realmente trabalhar. Portanto, caso queira mudar a sua realidade atual e começar a trabalhar no futuro que sempre sonhou para a sua família, clique no link que estará no primeiro comentário fixado e conheça essa oportunidade que pode mudar a vida da sua família nos próximos meses. Chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo do canal e gostaria de te pedir uma última coisa. Caso o nosso conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, nem que seja apenas 1%, gostaria de te pedir para se inscrever no canal, para nos ajudar a crescer e também para que o YouTube te notifique toda vez que nós lançarmos novos vídeos. Assim, você terá toda semana um vídeo novo com histórias e insights de pessoas bem-sucedidas, para que você também consiga melhorar a sua vida com aprendizados de quem já chegou lá. Então por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.